Olá, e eu espero que esteja tudo bem contigo. Terminei a minha TBR, a primeira TBR do ano. Então, eu venho hoje fazer a apresentação desta TBR e a classificação destas leituras. Bora lá! Já falei no vídeo sobre como eu faço a montagem das minhas TBRs, quais são o propósito das minhas TBRs e porquê que eu faço, inclusive, montagem de TBR. Então, se quiseres estar por dentro e entenderes melhor o contexto sobre as TBRs dentro do Dream Bookshelf ou para o Dream Bookshelf, aproveita e passa por lá, que é para poderes entender como é que vai funcionar também nas próximas TBRs que eu vou montar. Já falei demais, bora para a apresentação, então, em classificação destas leituras. O primeiro livro que eu li para esta TBR foi um clássico. Aliás, desde que eu comecei a montar TBRs, desde a primeira vez que eu, por acidente, montei um clássico como primeira leitura da TBR, eu gostei, apanhei o gosto, então, tenho feito isso com todas as TBRs que eu monto, porque elas não são necessariamente curtas. Mas isso vais entendendo ao longo dos vídeos que eu vou partilhando as minhas leituras. A primeira leitura que eu fiz para esta TBR foi do Hans Christian Andersen, os contos completos dele. Este livro, ele é muito fixe. Eu propus-me a ler ele durante apenas uma semana. Isso porque, olha só, a grossura e o tamanho desse livro. É impossível eu fazer a leitura completa e terminar, tipo, eu não ia terminar nunca. Essa é a realidade. Então, para livros de contos, cujo este é o tamanho, esta é a grossura, não sei, dos livros, eu proponho sempre a fazer a leitura durante uma semana. E durante esta semana eu consegui fazer a leitura de pelo menos oito contos, porque eu vou deixar os títulos todos aqui do lado. O que eu achei do livro? Eu já tinha contato com o Hans Christian Andersen antes. Eu conheci ele como Christian Andersen. Eu já tive contato com os contos dele antes, mas, tipo, eu era miúda. Isso foi há quase uns, definitivamente, 20 anos atrás. E durante esse período eu gostei, encantei-me com os contos. E quando eu tive a oportunidade de começar a fazer essa coleção, né, de livros de colecionador ou de contos ou de histórias que beiram mais a contextos culturais, sejam agora contemporâneos ou sejam históricos, o Hans Christian Andersen foi uma das opções e eu gostei. Uma cena ficha de este livro aqui é que ele tem notas introdutórias feitas por um fã também de Hans Christian Andersen. Eu vou parar de falar de Hans Christian Andersen, focar apenas no Christian Andersen, mas as notas introdutórias são fixas porque elas dão-te um contexto sobre o autor, né, de onde ele vem, como foi o percurso de vida dele, o que é que o motivou a passar a escrever, porque é que ele escreve os contos que ele escreve e também sobre o que é que ele vivia em termos cultural, né, em termos de mindset ou mentalidade que ele e o ambiente onde ele viviam, as pessoas do ambiente onde ele vivia, Escandinávia e Dinamarca, nesse caso, tinham. E daí isso se reflete muito nas histórias e nos contos que ele vai contando. Um pouco cristão, um pouco também no sentido de não é só ter fé, não é só ser boa pessoa, que é para tu conseguires ter o teu final feliz. Ela aqui precisava muito pela esperteza e pela inteligência dos protagonistas, eu gostei muito disso e foi o que eu vi num dos contos que eu mais gostei, que foi o Little Klaus, Big Klaus. O Little Klaus é uma pessoa esperta, o conto é bem sarcástico, talvez, dependendo de como tu interpretas certas histórias, vais achar ele um pouco negro, mas os contos dessa época eram, assim, um pouco dark, né. Então, eu fui bem tranquila quanto a isso, gostei e eu pretendo ler, sim, nas próximas vezes, mais contos do Christian Anderson. Só que, assim, eu não sei se eu vou necessariamente pôr ele numa TBR, né. Eu já me apercebi que é o tipo de leitura que eu posso fazer de forma esporádica quando eu não tiver nada para ler, quando eu tiver com preguiça de ler alguma coisa ou algum livro completo, antes de dormir e não quiser fazer muito esforço. Então, é isso aí. Ah, outra particularidade, eu propus-me a ler este livro durante uma semana, só que, assim, eu não li durante uma semana, eu li pelo menos umas três vezes por semana este livro e eu consegui ler, então, os oito contos, que eu acho que foi bom demais. Nota, não preciso dar uma nota agora. Até agora está a ir muito bem, então, não precisa de uma nota agora. Talvez, quando eu chegar no fim, eu consiga dizer se vale a pena, tipo, ter o livro de todos os contos do Christian Anderson ou comprar alguns esporádicos, né, que se calhar vendem assim também. Aí, depois, passamos para um período um pouco mais contemporâneo e eu li o livro Next Year in Havana de Chanel Clinton. É Chanel. De Chanel Clinton. É assim, olhando para este livro, para esta capa, ela é bonita. Eu achei ela bonita e dá a entender que tem aqui glamour, praia, Havana e Cuba, né? Então, é praia, glamour, festas e, talvez, romances de arrancar suspiros. Só que, não foi o que eu encontrei aqui. Tipo, este livro foi uma espécie de... um banho de água fresca. Assim, aquele bem repentino. Foi aquele momento em que eu, Wilma Solange, que não compra nem julga livros pela capa, acabei por fazer exatamente isso. Em minha defesa, eu li a sinopse, mas nem sequer tentei fazer a interpretação dele. Resumindo, eu li ele em três dias. Era suposto ler em uma semana, mas eu consegui ler em três dias. Num período de feriado, né? Não tinha muita coisa pra fazer. Eu adoro feriados prolongados por causa disso. E o que é que esse livro trata-se sobre? Sobre, ele tem como contexto cultural processo de revolução política em Cuba, na década de 1950, né? De 58, tipo, pra frente. Aqui, ele conta a história pela perspectiva da Elisa, uma filha de um barão de açúcar, tipo, alta sociedade, sei lá mais o quê, onde ela vê se... ela e a família vence... Meu Deus! Onde ela e a família vence forçadas a serem exilados do país onde eles vivem, por eles não irem de acordo com aquilo que são as regras políticas de convivência determinadas por altura a Fidel de Castro. Inclusive, eles eram considerados inimigos, né? Durante esse processo todo, até que a revolução se der de fato e o Fidel de Castro consiga cumprir com o que ele estava a tratar, aqui a Elisa conta de como esse processo todo de revolução afeta a ela e a família dela, até porque ela acaba por se envolver com um revolucionário também. Aí depois tem a perspectiva ainda mais contemporânea, na década de 2017, Marisol, neta de Elisa, que cresceu a ouvir, tipo, todos os contos, todas as histórias maravilhosas sobre Cuba, o quanto é bonito, o quanto é glamouroso, o quanto tinha coisa boa e aquilo lhes foi retirado. E aí depois, quando ela vai para Cuba, ela percebe-se que, afinal, o buraco é bem mais fundo e a vovó dela vivia, assim, bem no topo da pirâmide e ela acabou por não ver o que realmente se passava no país. Eu achei um banho de água fresca por quê? Porque eu tenho um certo preconceito com determinadas literaturas, histórias literárias, e uma delas são contextos de guerra e contextos políticos. É preciso não saber o que é que se passa que é para apanhar e ler um livro desses. Mas, assim, outro motivo pelo qual isso aqui foi um banho de água fresca para mim é porque, quando se fala de Cuba, Angola e Cuba têm uma relação muito próxima desde muito tempo. Inclusive, aqui é mencionado uma coisa parecida sobre isso, e qualquer angolano hoje tem ciência, tem noção do que é que se passa realmente em Cuba. Outra coisa ainda mais transcendente sobre essa leitura sobre a situação do Cuba é que ela apresenta uma mesma situação econômica e política muito similar a todos os outros países que passaram pela colonização, dos europeus principalmente. Então, está tudo estragado, está tudo mal, é um choque de realidade. Tipo, eu vou para o livro que é para ler algo fantástico, como eu disse, na festa do amor e romances de arrancar suspiros, mas, em vez disso, eu venho aqui para um livro que diz, oh, Wilma, desce para o planeta Terra, isso é o que se passa no mundo, tu tens noção e dessa vez não podes ignorar. deixou-me chateada, deixou-me chocada, fiz algumas pesquisas, a autora, ela foi muito boa em fazer a integração do mundo real com o mundo, histórias fictícias, com os personagens fictícios, ela conseguiu fazer uma mescla muito fixe com a realidade, com o contexto histórico, bate e aposto, inclusive, que é do conhecimento geral algumas das coisas que aqui se passaram e eu achei isso bem interessante. E assim, angolanos que já me ouviram falar mal dos livros de guerra, perdoem-me, é um livro bom, é um livro fixe para ler, é um livro que é para tu que não conheces como está a situação de Cuba, não conheces um bocadinho sobre a história, a política de Cuba, possas passar a conhecer também um bocadinho. Eu acabei por ficar interessada na história e acabei também por pôr na minha booklist o próximo livro que fala sobre a irmã da Elisa porque tem uma personalidade que tipo assim, eu não sei como, eu sinto-me completamente atraída. Então, a leitura foi fixe, eu daria por aqui umas quatro estrelas pela composição histórica e pela narração que foi feita, muito bonita, gostei. Aí, depois, eu vim ainda mais por presente e dessa vez cá em Angola e li o livro Amar Além das Estrelas de Miraclaw. Assim, é um outro livro que não foi necessariamente um baio de água fresca, mas mais um livro com um choque da realidade. O livro era o começo meio arrastado, então, eu preciso um pouco de paciência para conseguir chegar até os próximos capítulos e ver a ação a acontecer. Tenha paciência tal como eu tive, mas quando acontece é até muito giro. Aqui nós temos um casal que já está na fase dos 30, já tem a sua formação, tem o seu emprego, tem uma vida estável, mas falta aquela parte do companheiro que supostamente eu deveria trazer felicidade, né? tipo ter uma companheira, ter um companheiro, aprender a lidar com a solidão ou não querer mais lidar com a solidão ou a solicitude para depois no fim do dia eles descobrirem que afinal precisam de terapia. Mas eu não me quero adiantar. Este livro é muito fixe porque ele traz uma vibe Nora Roberts. A Nora Roberts ela tem uma coisa com os casais dela que é do tipo as pessoas conhecem-se, reconhecem a atração, exploram essa atração, constroem essa relação, mas depois chega um ponto em que eles têm que decidir se é para avançar ou é para ficar. E aí fica a critério da autora. A maioria das vezes o casal fica. Acho que é por isso que eu gosto, né? Que eles têm noção que estão a ter uma relação e depois no fim têm que dizer olha, aqui é mesmo para avançar e avançam os dois. E aqui a Mira ela tentou trazer a mesma coisa para essa leitura. Só que aqui nós temos um casal na fase dos 30 responsável, adulto, maduro até que aprender a lidar com os seus traumas e com certas consequências de decisões que foram tomadas tipo no passado. Saber lidar com tudo isso. Outra cena muito fixe que aqui o livro também traz está muito presente a interação entre filhos e mães e pais e irmãos que são muito similares ao que nós passamos agora, né? Aquela coisa da pressão familiar e no que é que isso resulta e no como isso nos impacta a Mira conseguiu trazer aqui. Este é o segundo livro da Mira segundo livro de romance da Mira ela já escreve tipo há quase 10 anos mas segundo ela mesmo é o segundo livro de romance e para mim é fixe porque já consigo já começo a compreender qual é a assinatura da Mira nas histórias que ela conta aqui tem todos os elementos que por acaso eu gosto é contado na terceira pessoa a narrativa é feita na primeira pessoa é na perspectiva dos dois protagonistas então é possível para mim entender o que cada um dos dois está a pensar e eu amo histórias assim e também tem algumas outras mensagens a nível de sociedade importantes que a Mira tenta trazer aqui e se tu não és de Angola e estás a tentar conhecer um bocadinho um bocadinho pelo menos do que é que se passa por aqui aqui tem um pouco desse contexto o que conta sobre a rotina e a vida adulta que a Mira tenta trazer aqui para os personagens é tipo é muito relacionável eu consigo ver-me muito facilmente a ter a vida que a protagonista nesse livro tem porque é quase parecida com o que eu faço agora então isso foi muito fixe outra coisa bem interessante eu li este livro em apenas meio dia tipo numa tarde de sábado estava tranquila estava bem foi um outro prolongado e aqui em Angola tem muitos prolongados até abril ou até maio então foi um prolongado consegui ler em meio dia e eu dou também para esse livro quatro estrelas quatro estrelas o livro merece quatro estrelas estiveste muito bem Mira e para finalizar eu queria terminar a TBR com esta trilogia que eu já descobri que vai se tornar uma série I don't know why vamos descobrir juntos os livros são A Touch of Darkness depois A Touch of Ruin e depois A Touch of Malice todos eles de Scarlett Sinclair estes livros eles são uma recontagem do mito grego de Hades e Persephone por acaso eu gosto muito e eu estava muito ansiosa para ler estes livros porque aqui ela traz mais um contexto contemporâneo e na minha cabeça mais uma vez o contexto contemporâneo era Persephone trabalha provavelmente até humano eu nem sequer vi os personagens como deuses gregos eu pensei ela vai transformar eles em humanos no dia a dia da Grécia fazerem alguma coisa e aí depois o amor vai acontecer mas ela trouxe uma espécie de realidade fantástica onde os deuses sempre são deuses mas eles continuam vivos tipo na era super moderna existe a consciência inclusive de que eles são deuses e eles continuam a ter interação com os humanos os personagens aqui da mitologia grega que fazem parte da história de Hades e de Persephone estão presentes Afrodite Adonis Mente mais deuses gregos a mãe da Persephone Demeter e está todo mundo aqui aqui é muito fixe aqui nós vemos também os deuses a mesclarem-se com o ritmo de vida dos humanos a interagir diretamente com eles a influenciar o comportamento deles mas por outro lado também estão separados tem um Olimpo o Olimpo sempre existe onde os deuses ficam epá ela conseguiu construir uma cena fixe aqui eu até gostei só que quando eu comecei a ler o livro eu comecei a desconfiar que seria livro de Smart eu não sei se eu posso dar esse termo no Youtube mas é um livro hot ok é um livro hot com estrutura hot com cenas hot e eu estava a desconfiar que isso ia acontecer e eu estava completamente certa eu confesso que eu pensava que seria uma coisa assim mais romântica mais slow burn está a ver mas não tão hot assim mas não é que o livro traz e eu gostei do primeiro livro eu achei que o primeiro livro ele trouxe tudo que tinha a trazer a ideia da Persephone do Hades como é que os dois se conhecem como é que a relação deles cresce e como é que no fim do dia eles acabam por ficar juntos mas aí nos próximos livros eu me apercebi que seria uma continuação sobre a história do relacionamento deles e tipo assim pessoalmente eu achei que não há mais nada a explorar aqui nesse livro talvez um outro personagem que também fazem parte da história de Hades e Persephone mas não tem tanta relevância assim como quanto no primeiro livro ela podia tornar o livro um pouco maior e deixar os personagens todos tipo estarem nesse livro em vez disso ela está a fazer um, dois, três, quatro e sempre sobre Hades e Persephone eu confesso que eu fiquei cansada fiquei entediada inclusive eu tentei começar a segunda leitura que está aqui em que página que eu parei acho que eu estou tipo capítulo quatro é isso então eu estou tipo capítulo cinco de cinco capítulos mas eu acho que eu não estou com muita vontade de dar continuidade eu acho que eu estou mais ansiosa que é para ir fazer outras leituras começar a próxima TBR e talvez depois eu ir pegar esse livro só que eu sei que eu não vou pegar esses livros eu sei que quando eu largar esses livros de vez eu nunca mais vou pegar eles eu provavelmente nunca mais vou pegar eles mas aí eu segui o meu coração e decidi que eu não vou mesmo dar continuidade aos livros eu resolvi parar a TBR por aqui eu considero o livro com o livro de A Touch of Darkness a leitura ou a TBR completa conseguiu cumprir com a missão foi fazer uma viagem a diferentes culturas no tempo talvez poderia ter viajado um bocadinho mais no universo mas só o fato de ter ido para esta realidade fantástica que a Scarlett trouxe para o A Touch of Darkness eu acho que valeu a pena quantas estrelas eu dou para esta leitura três três estrelas três estrelas por ela ter posto continuação na história e assim foi como ocorreu a primeira TBR do ano foi mais curta do que eu esperava eu contava que seriam para aí umas oito ou dez semanas por causa da quantidade de livros que eu resolvi escolher eu já fiz a seleção também dos próximos livros para a próxima TBR eu vou fazer a apresentação depois o que vai acontecer agora é que eu vou fazer uma pausa nas leituras de ficção focar-me em outras atividades em outros hobbies que eu tenho além da leitura então por enquanto é isso espero que tenhas gostado diz-me o que é que achaste se já leste algum destes livros se estás ansiosa para ler algum livro se sugeres algum livro que é para eu ler nas próximas TBRs não esquece de dar o like e esquece de subscrever-te ao canal se ainda não estás subscrito e vemos-nos no próximo vídeo por hoje é tudo até já